O Partido Conservador venceu as eleições legislativas, mas perdeu a maioria absoluta no Parlamento Britânico, um resultado que conduziu à formação de um Hang Parliament, ou seja, um Parlamento suspenso. A primeira-ministra, Theresa May, formou um novo governo com o apoio do pequeno partido da Irlanda do Norte, o PUD, Partido Unionista Democrata. Dos 650 assentos parlamentares, são necessários 326 para obter a maioria absoluta. Ora, os conservadores ganharam 318, o Labour, de Jeremy Corbyn, 261, os independentistas scocesas do SNP obtiveram 35 lugares e o Lib Dem, Liberais Democratas, pró-europeístas, tem 12 lugares. O partido eurocético UKIP, fervoroso partidário do Brexit, perdeu o seu único assento parlamentar. É uma derrota pessoal para Theresa May, que convocou as eleições antecipadas em três anos para obter uma maioria reforçada, com vista a negociar o Brexit, mas a perda da maioria absoluta teve um efeito inverso, enfraqueceu a posição da primeira-ministra pressionada a demitir-se. Theresa May deve negociar a saída do Reino Unido, da União Europeia e o fim da livre circulação de pessoas. A eleição foi ainda manchada por um ataque jaedista no bairro de London Bridge. O terceiro atentado em menos de três meses. HOLE A ERE Obrigado.